Certo a palavra de amor Certo a palavra de amor Não tenho preconceito Apaixonado, sem limite, alucinado Eu sou desse jeito Tudo isso faço pra viver sorrir Na hora do prazer Só você me faz feliz Você é uma deusa de mulher Em nome do amor Eu faço o que você quiser Sempre a palavra de amor Sempre a morrer de amor Passo no meu peito Passo do teu jeito Pra te repetir do bis Sempre a palavra de amor Sempre a morrer de amor Saiu do limite, amor Acredite a te fazer feliz Se é pra falar de amor Eu sou mesmo assim Descomplicado, interno, exagerado Do início ao fim Se é pra falar de amor Não tenho preconceito Apaixonado, sem limite, alucinado Eu sou desse jeito Tudo isso faço pra viver sorrir Na hora do prazer Só você me faz feliz Você é uma deusa de mulher Em nome do amor Eu faço o que você quiser Sempre a palavra de amor Sempre a morrer de amor Caso no meu peito Passo do teu jeito Pra te ver pedindo bis Sempre a palavra de amor Sempre a morrer de amor Saiu do limite, amor Acredite a te fazer feliz Tudo isso faço pra viver sorrir Na hora do prazer Só você me faz feliz Você é uma deusa de mulher Em nome do amor Eu faço o que você quiser Sempre a palavra de amor Sempre a morrer de amor Caso no meu peito Passo do teu jeito Pra te ver pedindo bis Sempre a palavra de amor Sempre a morrer de amor Saiu do limite, amor Acredite a te fazer feliz Sempre a palavra de amor Sempre a palavra de amor Caso no meu peito Passo do teu jeito Pra te ver pedindo bis Sempre a palavra de amor Sempre a morrer de amor Saiu do limite, amor Acredite a te fazer feliz Sempre a palavra de amor A gente fala de amor A gente fala de amor A gente fala de amor Não precisa de amor Fica, só que eu vou te fazer feliz É que eu vou te fazer feliz